E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Júlio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Zero sentido. Mas tudo bem. Ah, esse cara é agressivinho, ele é fuleiro, eu tô ligado, joguei muito bullet com ele. Esse cara é perigosíssimo. Engraçado. Ai, ó. E não é só perigoso, é babaca, né? O cara que joga isso aqui é... Lixo, né? Vai lá, sacrifica a qualidade aí, seu comunista. Já vi que esse cara é daqueles que não presta, né? Vagabundo, quadrilheiro, corrupto, comunista. Já vi que o cara é quadrilheiro. Já joga ali, meu Deus. Não, e o problema, sabe o que que é, né? Aí eu perco pra um vagabundo desse aqui que joga H4, aí acaba meu torneio. O cidadão desse aí merece não progredir absolutamente em nada no xadrez. Merece morrer capivara que ele é. Esse é um cara que não merece... Merece, assim, zero evolução. Zero. O cara que joga H4, Merece, zero evolução. Merece ao contrário, merece piorar o vagabundo desse aí. Canalha! Comunista! Agora você tá pensando, você joga esse lixo de abertura? Mano, eu fico me perguntando, o que leva um mestre feed... Então, assim, o cara é mestre, não é um cara que não sabe xadrez. O que que leva um mestre feed a jogar H4 contra um MI? O que que leva, assim, tipo... Será que ele joga esse lixo de abertura contra qualquer pessoa? Tipo, se fosse um não titulado, ou se fosse um GM, ele ia fazer esse mesmo lixo? Será? Provável, né? Agora, eu me pergunto, o que leva um imbecil a jogar um negócio desse aqui? H4 no lance 1. Me explica. Pra mim, é zero lógica. E aí, eu já joguei com esse cara outras vezes, agora que eu tô lembrando. Eu acho que a maioria foram um bullet. Ele jogava só lixo. H4, A4... Eu lembro que eu já até xinguei ele. Não faça isso, mas eu já fiz. Então, paciência. Eu xinguei ele, eu falei, o que que você pensa que é? Que você fica jogando essas porcarias, esses lixos aí, né? Aí o cara, eu nem lembro o que ele falou. Mas, tipo assim... Cara, o cara... Por que que isso aqui é um negócio que não tem lógica? Primeiro, isso aí não treina nada. Estratégicamente, é zero treino. Ao contrário, você desaprende jogando um lixo desse. Segundo, Não adianta a pessoa falar assim, Ah, mas ele vai usar isso no repertório de torneio. Não vai. Se ele jogar isso no torneio, O hit dele, Eu sei lá quanto que é, Vai tender a zero. E merece tender a zero. Entendeu? Merece tender a zero. Vagabundo. Canalha. Entendeu? Merece tender a zero. O cara é criativinho aqui nas ideias aqui, né? Ele vai jogar cavalo e5 aqui, né? Agora, né? É, cavalo e5 eu não vi, confesso. Mas, vida que segue. Cavalo e5 eu jogo dano a d6, né? Cara, eu não posso perder pra esse vagabundo comunista, velho. Não posso perder pra esse vagabundo comunista. Calma. Calma, mestre. Jogar esse, né? Até esse. Calma, vamos ganhar esse aqui, velho. Esse cara é vagabundo, quadrilheiro, corrupto comunista. Não, não, não. Vai dar mate lá na casa do Ramalho, vagabundo. Bem, agora... Pera aí. Posso tomar o bispo, né? Mas o cara tá quase se pendurando aqui, velho. Tá. Eu vou ganhar no xadrez, é no tempo não, seu vagabundo. Eu vou ganhar no xadrez. Eu vou te ganhar no xadrez, seu marreco. Seu marreco. Eu vou te ganhar no xadrez. Toma, marreco. Fica jogando lixo, seu capivara. Joga essa bosta de H4 aí. Joga. Joga esse lixo aí. Deve ter ficado perdido a partida inteira. Joga essa merda aí. Comunista. Vagabundo. Tome isso aí, Zé Ruela. Joga essa porqueira aí. Enfia esse H4 naquele lugar, seu horroroso. Merece perder todas que jogar esse lixo aí. Deixa eu ver se eu joguei minimamente desse aí. Não, e o cara bota o peão em H6. Joga... Isso aqui deve ser preparação lixo do cara, né? Comunista. Vagabundo. Piso P6. Tô melhor. Eu nem cheguei no lance 10, já tô com 0,70 de pretas. Tá, e esse? Será que eu fiquei ainda perdido? Opa! O cara tinha um táticozinho aqui, hein? Não viu. Por quê? Só joga lixo. Como que vai ver coisa boa, né? Isso, B5. Rock grande. Tá, cavaleiro. Fiquei perdido, velho. Brincadeira. Fiquei perdido. Mas assim, xadrez é justo às vezes. O cara não merece ganhar uma podridão dessa aqui. Cara, eu tô perdido nessa jossa. Vai se ferrar, viu? O cara ganhava com E5. Ou o cavaleiro 2. Tá. A gente vai ver onde que eu tinha que ter melhorado o jogo. Que eu tava ganho e de repente fiquei ferrado. O que que aconteceu? Toro G6. Lance top. Aí esse. Tá razoável. E aqui o melhor é que o cara tá sem tempo, né? O comunista. Aí esse. Agora eu vou ganhar. Aí depois virou aula, né? Aula nem virou, né? O cara tinha torre 3 aqui. Aí tá. Virou a linha. Aí caiu o peão. Aí o vagabundo. Ainda tentou truque, né? Entrar com o dama D5. O cara que joga H4 a gente não vai esperar um xadrez muito incrível, né? É só truque, né? O cara que joga H4 a gente não pode exigir muito dele, né? Ele quer jogar essa vagabundice. Aí esse. Olha essa. Aí ele acha que vai fazer dama, né? No sonho dele, né? Esse peão tem a mesma chance de fazer dama que o Lula tem de colocar a paz na guerra da Ucrânia. Aliás, eu acho que esse peão tem mais chance, na verdade, de fazer dama do que o Lula colocar a paz na guerra da Ucrânia. Então, assim, são duas coisas muito improváveis. Não são impossíveis, né? Pensando bem, acho que esse peão tem mais chance de fazer dama do que o Lula ter um diplomata mundial ali. Ah, é tão bom ganhar de um vagabundo, quadrilheiro, corrupto, comunista que joga H4. É tão bom. Oh, maravilha. Agora eu quero entender uma coisa. Eu tava bem aqui, né? Na abertura. Qual que foi a minha caca? Tava aqui, né? Tava bonito aqui a coisa. É, aqui, né? Mais ou menos. Ah, tá. Então, peraí. Esse, esse. Aqui eu tinha que jogar A6. É pra conservar a dama G5. Profundo isso aí. E ainda evita essas ideias vagabundas aqui, né? É, A6 eu confesso que é sofisticado. Mas dá pra entender. Aí eu joguei esse. O cara mandou esse, esse e esse. O foco grande tá correto. E aqui eu tinha que vigiar esse salto, né? Caramba, o computador sacrifica a dama, velho. Sério? É, ele sacrifica a dama, mas dá uma poção ali que ele não tá entendendo muito bem, né? Caramba. Tudo isso é pelo par de bispo? É, pra blitz dá pra jogar isso aqui. Numa pensada eu tenho minhas dúvidas. Interessante. Não passou isso na minha cabeça. Me passou o sacrifício de dama aqui. Deixa eu ver se aqui é bom pelo menos. Não, é uma porqueira. Era um lixo. Aí eu perderia pro quadrilheiro. É, aí eu ia perder, ainda bem. Tá bom. Chega desse lixo aí. E aí pessoal, falar aqui rapidão de uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase. Que é o principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais pra estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, né? Aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então, também vou falar, além do ChessBase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Comodo 3, também que é uma super engineer agora que tem pra acelerar os estudos. Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso. Aí eu vou deixar os links também, sempre em cada vídeo do YouTube. Também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.